Populares tem feito relatos ao presidente do Legislativo sobre as apreensões de embarcações brasileiras que tem ocorrido no Rio Paraná pela Marinha do Paraguai, sob o argumento de serem restrições devido à pandemia da Covid-19. As informações resultaram na apresentação de um requerimento, solicitando da Delegacia da Polícia Federal em Foz esclarecimentos quanto à legalidade das apreensões, que, segundo o que foi dito ao vereador, os cidadãos estavam navegando e pescando no lado brasileiro. Simplesmente a Marinha do Paraguai veio do lado brasileiro, pegou esse barco, guinchou na sua lancha e levou o preso. Aí, segundo informações que eu tenho, a Polícia Federal, naquele momento, com a Marinha brasileira, tentaram, conversaram bastante com a Marinha Paraguai e não teve acordo e eles levaram e prenderam o barco desse senhor. Então, eu peço informações ao delegado da Polícia Federal que ele mande o mais breve possível a essa Casa de Leis o que está acontecendo no Rio Paraná e no Lago de Itaipu referente à Marinha Paraguai. Aprovado pela Câmara, o presidente aguarda uma resposta oficial e que medidas devem ser tomadas pelos órgãos competentes nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto